Certo, vamos começar logo de uma vez. E o cara que tá aqui, tá aqui de novo. Vamos lá. Vamos nessa. Meio de transporte. Carro, obviamente. Ah, ela também chutou. Ela também chutou. Ok, nós dois temos a mesma resposta. Já os outros dois foram tudo lá pra cima. Oxi, já caiu. Aí. Eu tô subindo um pouquinho, mas... Dá pra se preocupar. Por que que eu sei ridículo com aquela que eu tô fazendo? Tudo bem. Ainda tô longe da zona de perigo. Óbvio, né? Ela tá mais alta. Exagerou. Fruta verde. Ah, moleque! Ah, moleque! Hum. Race. Tô no mesmo nível que ela. Acho que ela não vai responder nada, quer ver? Action. Tem uma galera chegando ali também. Exagerou na resposta. Aqui é mito, meu parceiro! Aqui é mito! Eu vou ganhar essa fácil. Forma em 2D. Forma em 2D. Papel? Lá não. Forma em 2D. Opa! Ah! Marquinhos. Xiii, Marquinhos. Não, quer saber? Esquece. Ela já vai morrer mesmo? Pira de novo. Vai morrer. Olha a altura que ela já tá. Eita! Ok. É. Por que alguém estaria correndo? Eu não sei não. Acho que eu vou esquipar essa. É, eu acho que eu claramente vou esquipar essa daí. Ah! Ganhei! Uhul! Ah, moleque! Consegui a primeira vitória. Boa! Agora pega o din-din. Pega o din-din. Pega o din-din. Vai ficar rico. Vai ficar rico, ó. Eu sou profissional na resposta curta. Curta. Velho, eu ganhei de lavada. Certo, vamos nessa. Hum. Eu contra aquele e ela de novo. Cara, eu sou muito bom nisso aqui. Certo, vamos de novo. Desastre natural. É. Tornado, obviamente. Oxe. Por que eu não subi? Ô, gente. Por que eu não subi? Eu, hein. Oxe, cadê eu? Ah, tô ali em cima. Impressão minha ou as plataformas bugaram? Acho que vou dar reset. Acho que eu vou dar reset. Ah, só que agora que eu dei reset que as plataformas voltaram. É ruim. É ruim.